O Centro Acadêmico de Direito promove até o dia 18, a segunda semana da mulher. O evento acontece no Campo 5. O objetivo é discutir sobre a desigualdade de gênero na sociedade e principalmente o empoderamento feminino, mobilizando todas as mulheres para debater as conquistas históricas e discutir as discriminações e violências morais, físicas, psicológicas e sexuais ainda sofridas por elas na sociedade contemporânea. Nós do Centro Acadêmico acreditamos que trabalhar essa temática agora, nesse momento que o aluno está aprendendo o direito, também é importante para a construção dele dentro da sociedade, porque ele tem que sair daqui levando para a vida não só o que a gente aprende na área jurídica, mas uma construção cultural, uma construção política. A palestrante Carol Vargas falou sobre o tema Menos Rótulo e Mais Respeito, o Machismo, no Meio Jurídico. Trazer o debate para dentro da academia é primordial. A academia é um primeiro passo para você conseguir desconstruir relações e conceitos predominantes na sociedade. A academia é um lugar de reflexão. É aqui que a gente tem conceitos teóricos, apropriação teórica de algumas academias e a gente vai poder refletir. Então isso é fundamental para que a gente possa melhorar a sociedade. Já o debate do tema ficou por conta da procuradora do Estado e integrante do Conselho Estadual da Mulher, Carla Bentzen. A gente desconstrói a sociedade, porque o que a gente trata na campanha pode acontecer aqui na faculdade. São micro violências que acontecem no dia a dia, em que às vezes elas podem passar despercebidas, mas elas vão cada vez mais diminuindo a autoestima da mulher e fazendo com que elas não acreditem tanto em si mesmas como possam acreditar que não possam ter espaço nos poderes públicos nem nos espaços de poder.